Ah, como o nosso Deus é bom! É bem isso mesmo, o nosso Deus é bom e mais uma vez nos coloca juntos com esta oportunidade tão maravilhosa. Não é verdade? É que estamos para mais uma H11. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo! Quantas lições incríveis! Hoje a gente vai entrar um pouquinho no capítulo 5. Já falei, nós não vamos estudar capítulo a capítulo, mas vamos trabalhar um pouco aqui neste reavivamento de Neemias. O capítulo 5 vai nos mostrar algo muito intenso agora, porque Neemias estava observando tudo, todos os detalhes. E Neemias observou que o povo estava morrendo por causa dos juros altos, os juros cobrados pelos ricos, os tributos altíssimos cobrados pelos ricos que emprestavam dinheiro, agiotas. Vocês acreditam nisso? Em meio a todo esse negócio aqui do seu Sambalat, do seu Tobias, homens que deveriam ter ajudado, homens que deveriam ter colocado a mão na massa, literalmente transformaram-se em verdadeiros demônios para aterrorizar Neemias. E agora, além de Neemias estar preocupado com a reconstrução dos muros e trabalhando sem parar, com uma lança em uma mão, o martelo, o cepilho, o inchó na outra mão, é, ele tinha que se preocupar com outras coisas. Por isso eu disse, é uma lição de liderança muito grande, essa história de Neemias. E também por isso eu digo, um reavivamento de Deus, ele atinge todos os setores, todas as esferas da sociedade são atingidas quando um reavivamento chega. Nós já abordamos isso. E vamos ficar falando sempre, neste mesmo ponto, porque isso precisa ser lembrado. Nós somos humanos e precisamos ser lembrados. Eu nem ligo, às vezes, quando alguém diz, ah, mas eu já ouvi isso. Eu nem dou bola, nem ligo. Eu repriso programas, muitas vezes. Eu repriso programas, meu programa de rádio, eu repriso. Você sabe por quê? Porque o segredo do aprendizado é a repetição. A gente precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo. E sempre vamos descobrir alguma coisa nova. É isso. Olha, Neemias, ele não se conforma. O capítulo 5 diz, no verso 1º de Neemias, Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Olha só, o povo começou a emprestar. A emprestar grãos, a emprestar sementes, a emprestar dinheiro. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas. Nós empenhamos, empenhamos tudo para tomarmos trigo nesta fonte. Eles estavam emprestando, estavam fazendo empréstimos, sem parar. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, até para pagar os impostos. A gente emprestou dinheiro sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Empenharam as vinhas, empenharam as terras, tudo, tudo estava empenhado no banco. E estavam para perder tudo. Olha, Edson Bruno, eu não sabia que isso estava na Bíblia. É, está no capítulo 5 de Neemias. Leia com cuidado. Procure ler em diversas versões diferentes da Bíblia. Você vai ver. Você vai ver, de forma muito clara, que o povo estava sendo sufocado pelos juros altos. Governos que hoje, nos dias de hoje, não conseguem se manifestar. Não conseguem trabalhar como devem. E sufocam o povo com juros, com impostos. Está falando do Brasil, Edson Bruno. Estou falando da terra. Estou falando do mundo. Você que analise aí. Você que analise aí, minha querida, meu querido. Está tudo bem com você? Está tudo tranquilo? Juros estão beleza? Gasolina? Belezinha? Não sei. Parece que tem alguma coisa errada. Não sei. O caso é, minha gente, que por causa de situações, de pessoas que não querem saber de viver de forma coerente, como Deus estabelece, o povo perece. O povo é judiado. O povo é judiado. O povo é judiado. Neemias estava vendo isso. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado aqui. O coração reavivado de Neemias. O coração transbordando de Neemias. Vai fazer algo. Observe o verso 6 do capítulo 5 de Neemias. Ouvindo eu isso, ouvindo o clamor do povo e as palavras do povo, muito me irei. Tem algumas versões que dizem muito me enfadei. Tem alguns tradutores da Bíblia em português que usaram a palavra muito me enfadei. Alguns tradutores não quiseram usar a palavra ira. Mas no hebraico a palavra aqui é ira. Neemias se irou. É, por isso está na Bíblia. Ireis, mas não pequeis. Pode se irar, sim. Quem diz que não? Pode, sim. Pode bater na mesa de vez em quando. Pode, sim. Está liberado. Está liberado. Se for para o bem, se for para transformar, aqui está um Neemias irado. Não pode ser. O povo está perdendo suas terras. Os sambalates da vida estão levando tudo do povo. Eles estão perdendo tudo. Empenharam suas vaquinhas. Empenharam suas vinhas. Empenharam as suas terras. Estão perdendo tudo. Chega! O Neemias, que estava reconstruindo, trabalhando sem parar. Que luta, minha gente. Que luta. Então eu lhes disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderias vossos irmãos ou vender-seiam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder para Neemias. Neemias usava frases fortes. Os inimigos se calavam muitas vezes. Eu acho interessante. Neemias sempre estava com uma lança em uma mão e as ferramentas na outra. Mas ele nem precisava usar a lança. A sua boca. Ele falava com autoridade. E olha, ele não era um sacerdote, não era profeta e não era escriba. Ele era um profissional. E por sua palavra, ele fez esses ministros se calarem. Esses homens que se diziam entendidos em economia, tiveram que se calar perante Neemias. Onde já se viu, nós compramos de volta muitos que estão aqui, daqueles que levaram cativo, povo, e agora vocês querem acabar com nossos irmãos por causa dos juros altos. Agora vocês querem exterminar tudo? Não. E eles não tiveram o que falar. É isso. Muito bem. E a coisa continuou. Olha o verso 11. Restituí-lhes hoje, eu peço a vocês, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então responderam. Olha aqui. Olha. Olha este verso, gente. O verso 12 do capítulo 5 de Neemias. Então responderam. Então, restituí-lo, emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes Neemias. Então, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Vocês vão jurar. Aqui mesmo. Atenção, sacerdotes, venham. Vocês vão fazer um juramento de que vocês vão devolver as vinhas. Vocês vão devolver as terras, os olivais, tudo. Vocês vão devolver dinheiro a mais que vocês tiraram do povo. Esses juros altos, seus agiotas, vocês vão devolver para o povo. Sim, vamos fazer isso. Olha, aqui a gente vê o Espírito de Deus agindo. Porque esses agiotas, essa turma de economistas inteligentes aqui, para reconhecerem que estavam errados. Nós temos experiência, hoje, por exemplo, no mundo de hoje. E, por favor, gente, vocês não vão ter coragem de dizer que o Edson Bruno está sendo político, blá, blá, blá. Eu tenho certeza que não vai haver nenhum comentário aqui embaixo dizendo que eu estou sendo político e puxando para um, puxando para outro, deixando de apoiar um, apoiando o outro. Por favor, o que eu estou dizendo aqui, minha gente, é que a palavra de autoridade espiritual de Nemias convenceu economistas inteligentes formados nas maiores universidades. A palavra de Nemias convenceu matemáticos, físicos, grandíssimos inteligentes, com certificados, com diplomas de pós-doutorado, porque doutorado não chega. Tem que ter pós-doutor 1, pós-doutor 2 e pós-pós-doutor 3. Mas a palavra de Nemias, com autoridade, fez com que estes inteligentes de juros altos, inteligentes, mudassem de ideia imediatamente. Só pôde ser o Espírito de Deus, não é verdade? E a coragem de Nemias. Nemias. Oh meu Deus, dá-nos a coragem de Nemias, não é verdade? Vamos ver aqui o verso 14 para ir encerrando. Isso está no capítulo 15. Vocês ouviram bem ou não? Será que você já tinha lido esse texto e nunca parou para analisar? Nemias foi instituído governador, governador, governador da terra de Judá. Doze anos, olha só, doze anos, doze anos de trabalho. Olha aqui, olha só, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Nemias não tinha interesse algum no seu cargo em termos financeiros. Nemias não recebeu o salário do governo para fazer o seu trabalho. Estão ouvindo bem? Nemias não recebeu o salário do governo para comer o seu pão. Interessante, isso está registrado aqui para mostrar que é possível sim viver em uma terra sem corrupção. É possível sim ser um governante sem se corromper. Tanto faz, legislativo, executivo, jurídico. É possível você estar na esfera de governo? É possível sim você ser um bom jurista? É possível sim você ser um bom legislador ou um executivo, como Neemias é, sem se corromper. Isso aqui, gente, é demais. Os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão, o vinho. Além disso, quarenta ciclos de plata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Esse é o verso 15 do capítulo 5. Com recursos próprios, com recursos próprios, com coração aberto, contando com milagres do céu. Contando, lembram, com as cartas que ele trouxe do rei Artaxerxes, lá da Pérsia, para as doações de madeira. Olha aqui, o verso 15. Eu gostaria demais que você lesse, que você compartilhasse este vídeo com governadores, com prefeitos, com vereadores, com deputados estaduais, federais, com senadores da república, com juristas. Compartilhe. É, Edson Bruno, mas é muito simples aí o local onde você está e não daria para compartilhar. Bom, você sabe que esta última frasezinha do versículo 15, ela é muito intensa. Eu não me corrompi por causa do temor de Deus. O temor de Deus em uma vida é tudo. O homem que teme a Deus é confiável. Confiável. A mulher que teme a Deus é confiável. Não precisa ter ciúmes aí, ó, do seu esposo ou da sua esposa. Se temem a Deus, são absolutamente confiáveis. Pessoas com temor. E se erram, são humildes para reconhecer rapidamente o erro, pedir perdão, se arrepender, chorar, recomeçar. Pessoas que não temem a Deus, elas permanecem no erro. E se alguém chama atenção, elas se rebelam, elas quebram tudo. É uma tristeza. O temor a Deus torna homens governadores extraordinários, mulheres extraordinárias. O temor a Deus. O temor a Deus. Nós precisamos homens e mulheres que verdadeiramente temam a Deus. Na governança da nossa nação. Na governança do mundo. Porque hoje, nessa coisa mundial, nesta ligação mundial, né? Se tem um corrupto lá no final do mundo, ele prejudica o Brasil. Se tem um corrupto lá não sei aonde, ele prejudica o mundo inteiro. Se numa empresa há um grande problema, numa dessas empresas gigantes, na China, por exemplo, vai atingir o mundo inteiro, é capaz de haver uma falência mundial. Porque uma empresa lá no Oriente teve um problema. É capaz de haver uma falência mundial. Então, hoje, a situação é mundial. Mas a começar por nós aqui, vamos pedir ao Senhor mais temor a Ele. Ó Senhor, meu Deus, nós queremos temer a Ti de verdade. Olha para nossos governantes, que possam temer a Ti. Que possam ser mulheres e homens que temam a Ti de verdade. Porque esse temor, porque este amor a Ti, Senhor, não deixará a porta aberta para a corrupção. Não deixará a porta aberta para o sofrimento do povo por causa dos juros altos. Deus, ah Senhor, que possamos temer a Ti. Muito obrigado, meu Pai. Reaviva-nos. Amém. Graças a Deus. Que coisa mais tremenda. Olha, é o seguinte. Entre no site encontrocomapalavra.com Lá você vai poder se inscrever e fazer um curso panorâmico de toda a Bíblia e de graça. Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.